ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. A Assembleia Legislativa aprova projetos de lei que aumenta de 11 para 14% a contribuição dos segurados e pensionistas da Amazonprev. Essa medida atinge em torno de 90 mil servidores entre ativos e um pouco mais, 90, 95 mil entre ativos e inativos. Produto Interno Bruto volta a crescer no Amazonas e atinge a marca de 26 bilhões de reais. Integrantes de organização criminosa que roubavam carros e repassavam a facções são desmascarados pela polícia. E a movimentação do comércio no centro de Manaus que cresce à medida em que se aproximam as festas de fim de ano. Eu sou Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo desta quarta-feira está começando agora. Olá, boa noite. Eu sou Alex Costa e está começando agora a edição do Jornal em Tempo desta quarta-feira. Vamos agora iniciar o aparato daquilo que foi notícia hoje e ao longo desta semana. O governo do estado cumpriu a determinação da lei que reformou o sistema previdenciário nacional e estabeleceu a contribuição de 14% para os servidores públicos. O objetivo é reduzir o rombo da Amazonprev. A medida passa a valer a partir de 1º de março do próximo ano e deve atingir servidores ativos e inativos, como pensionistas e também aposentados. A exceção são para os que recebem menos que o teto do INSS. De acordo com a Amazonprev, esta medida serve para garantir que o servidor tenha uma aposentadoria segura, diferente do que acontece em outros estados. Para que nós garantamos que os servidores aposentados e pensionistas, ao longo da sua vida, vão ter os seus salários salvaguardados num fundo que está sendo bem gerido pelo estado do Amazonas. Esta é uma adequação que todos os estados precisam fazer. A legislação previdenciária referente à emenda constitucional federal, número 103 de novembro de 2019, onde aponta que a contribuição previdenciária terá que ter uma alíquota mínima de 14% para os estados, distrito federal e também os municípios. Essa medida atinge em torno de 90 mil servidores entre ativos e um pouco mais, 90, 95 mil entre ativos e inativos. Ainda de acordo com o órgão previdenciário, o estado evitou incluir na reforma o aumento no tempo de serviço, idade mínima para se aposentar e ainda inserir uma alíquota de 18%, como está sendo cogitado em muitos estados, como o Rio de Janeiro. Segundo a Amazonprev, hoje o Amazonas está entre os melhores estados que praticam regimes próprios de previdência do país. Você sabe como é medido o produto interno bruto de um estado ou de um país? Esse cálculo mede de forma prática o crescimento econômico de um lugar e serve como termômetro para a atração de novos investimentos. No Amazonas, o PIB voltou a crescer no terceiro trimestre e atingiu a marca de 26 bilhões de reais. A sigla está presente nos noticiários praticamente todos os dias. Quanto mais alto o percentual do produto interno bruto, ou apenas PIB, melhor está a economia de um estado ou de um país. Mas o que isso significa? Para explicar essa grandeza, nós ouvimos um economista especialista no assunto. O PIB é um indicador que mede tudo o que é produzido na economia do Brasil. Tanto pelo aspecto de demanda quanto oferta, é uma métrica que mede tudo o que o país gera ao longo de um ano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Amazonas foi um dos estados que mais cresceram em 2019. Foram 26 bilhões de reais de produto interno bruto gerados apenas no terceiro trimestre. Um crescimento de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento da economia foi impulsionado pelos setores de serviços e da indústria, com destaque para o polo de duas rodas e o de eletroeletrônicos. Reforçar o modelo Zona Franca, para que ele nos propicie como estado desenvolver atividades além dos mundos da capital, focando sim na geração de emprego e renda. Isso vai fazer o ciclo virtuoso voltar a gerar no nosso estado. A alta do PIB no Amazonas reflete diretamente no cenário nacional. O produto interno bruto do Brasil superou as expectativas para o ano e, depois de um longo período de recessão, apresentou um crescimento de 1,5%. Todos estão revendo suas projeções para cima e para 2020 também, por conta de muitas reformas que o governo federal conseguiu implantar junto com o Congresso. Em Manaus, a atração de capital nacional e estrangeiro para a Zona Franca melhorou a cadeia econômica de forma significativa. Mesmo com o início de uma reversão no quadro, este empresário afirma ser necessário garantir estabilidade e segurança ao modelo. Nós não podemos pensar que o modelo Zona Franca vai ser perene e que vai dar a sustentação que o nosso estado precisa. Fortalecer o modelo Zona Franca, mas olhar, sim, para o desenvolvimento de novas matrizes que vão além dos muros da capital. E olha essa história. A Receita Federal interceptou dois pacotes enviados via SEDEX que estavam com droga numa agência dos Correios aqui de Manaus. Essa história, quem conta pra gente é o repórter Luiz Rodrigues. A apreensão aconteceu dentro do centro de distribuição dos Correios. De acordo com a Receita Federal, durante a fiscalização ali, o cão Odin interceptou essas encomendas. Uma delas, 200 gramas de rachixe que estavam camufladas dentro dos bombons de chocolate e teriam vindo do Rio de Janeiro. Já as 100 cápsulas de êxtase teriam como destino a cidade de São Paulo e veio diretamente da cidade de Curitiba. Só que o traficante, na hora de colocar o CEP, acabou errando e a mercadoria veio parar em Manaus. Todo esse material de entorpecentes foram destinados até o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz. E outras ocorrências policiais você vê agora no nosso Giro de Notícias. Policiais da Delegacia de Homicídios trabalham com a hipótese de que Robson Rodrigo da Silva Ferreira tenha sido executado por envolvimento com o tráfico de drogas. Robson foi executado com 12 tiros na terça-feira, quando bebia em um bar na Praça 14, Zona Sul. Será transferido ainda hoje para Cuiabá, no Mato Grosso, o ex-soldado do Exército Brasileiro, G. Anderson Xavier Rangel. Ele estava foragido do sistema prisional do Mato Grosso desde 2016, onde cumpria pena pelo homicídio da ex-companheira e do filho de 4 anos de idade. Os crimes aconteceram em 2012. E Benjamin Neto da Silva, de 21 anos, e Luan Daniel da Silva, de 20, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória. Eles são suspeitos de roubar e balear uma mulher durante um assalto na Zona Sul de Manaus. A ação deles foi registrada por câmeras de segurança instaladas na área onde aconteceu o crime, no bairro Colônia Oliveira Machado. E um integrante de uma facção criminosa foi preso pela polícia no bairro União da Vitória, na Zona Oeste de Manaus. O suspeito estava com um verdadeiro arsenal de guerra. Vamos ao vivo com o Valdir Adriano, que conta essa história cada vez mais comum para a gente. Valdir, está disponível? Boa noite, Valdir. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo, pois a prisão de Francisco Gomes, de 21 anos, mais conhecido como Xarope, aconteceu ontem à noite, por volta de 11 horas da noite, lá na Rua 5, na comunidade União da Vitória. Com ele, policiais militares da ROCAM encontraram um arsenal de guerra, seis granadas no total. Três delas eram granadas de mão e outras três eram granadas 40 milímetros, que são de uso restrito das forças armadas. Além disso, os policiais também encontraram com o suspeito, dois carregadores de fuzil 762 e também munições do mesmo calibre. E munições de .40, além, claro, de várias porções de droga, incluindo maconha, cocaína e pasta base de cocaína. Toda essa materialidade foi levada até o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante contra o suspeito, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Volto com você. Valgir, muito obrigado pelas informações. E você aí de casa vai ver a seguir. A polícia desmascara integrantes de uma organização criminosa que roubava carros e repassava facções. Agora são 18 horas e 26 minutos, nós voltamos já já.